Mais de um milhão de reais vão ser investidos em propostas e ideias que divulguem a cultura das comunidades de matriz africana aqui no Brasil. O prazo para o envio dos projetos é até 31 de maio. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Podem concorrer aos recursos dessa chamada pública instituições privadas sem fins lucrativos. Quem tem os detalhes para a gente é a Silvani Euclênio, que é da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Que requisitos essas instituições precisam atender para poder receber esses recursos? Devem ser instituições representativas desse segmento populacional, das comunidades tradicionais de matriz africana, que são aqueles grupos que se constituíram no Brasil em territórios onde se preservou idiomas, se preservou valores civilizatórios, práticas alimentares, práticas de saúde próprias desse segmento. E como que esses recursos vão poder ser utilizados depois para poder preservar toda essa cultura? Então, o grande objetivo deste edital é o fortalecimento institucional das lideranças e das comunidades tradicionais de matriz africana. As propostas que serão acolhidas, elas devem estar entre 100 mil e 150 mil reais e devem ser voltadas para capacitação de lideranças, de associações, para participação em instâncias representativas como conselhos, conferências. Pode ser também para resgatar e transmitir conhecimentos tradicionais na área da alimentação, na área da saúde, do uso de ervas medicinais. O grande objetivo, na verdade, é fortalecer esse segmento populacional para o diálogo com o Estado, para acessar políticas públicas, para controlar as políticas públicas voltadas para este grupo. Como que essas propostas devem ser apresentadas? As propostas serão acolhidas na plataforma Se Conve. O edital que está disponível traz toda uma orientação, todo um modelo, para que as pessoas poderão seguir. Nós, na CPI, estaremos à disposição para dialogar o tempo inteiro, garantindo que as pessoas tenham condições de utilizar a plataforma Se Conve, que nós sabemos que não é muito fácil de ser utilizada. Muito obrigada pelas informações. As informações completas e o edital com as regras para receber os recursos estão no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.